Na correria diária, gente, quem nunca ficou estressado, e isso tem aumentado cada vez mais, mas calma que a gente tem solução para você. Valéria, o que você trouxe hoje aqui para a gente? Hoje eu trouxe o nosso campeão de vendas, nosso chá Relax Team, que vai dar uma acalmada nessa rotina e tratar com vários benefícios. E tem alguns benefícios que eu já estou encantada, né? Quais são? Então, ele ajuda a aliviar as dores de cabeça, alivia o estresse, regula a tireoide, ajuda a combater insônia, viu? Calma de estomacal e também ele previne a depressão. É um relaxante muscular também e também ótimo para a memória, né, Kézia? E já ajuda demais da conta. Mas ele causa dependência? Não. Tira lucidez? Não tira lucidez porque é natural, né? A vantagem de todos os produtos da Acme, ela vem para a saúde. Nada de que gere dependência e nenhuma ação química. Que maravilha! Bom, para quem não gosta de chá, você tem a opção de cápsula, né? Sim, a gente tem, né, o nosso Relax, que ele é maravilhoso e pode ser utilizado por crianças após 4 anos. Ótimo para imperatividade. Então, além de baixar o colesterol, depressão, ansiedade também, ele tem esses benefícios. eu tomo, né, por causa dessa rotina tão corrida, meus filhos e a saúde, né, Kézia? Que é o mais importante. Para quem está nos assistindo agora e quiser adquirir o produto, qual que é o telefone de contato? O nosso telefone de contato é 629-8344-3687. Bom, para você que quer ter qualidade de vida, pode fazer o seu pedido. Bom, e para quem quer aumentar a renda, está aí orando, pedindo uma direção de Deus, né, com um produto de qualidade, tem oportunidade também com vocês? Sim, tem como você se tornar uma das nossas consultoras e nos representar e aumentar bastante a sua renda. Olha, quem sabe a resposta das suas orações. Liga agora que a própria Valéria vai te atender nesse número e tenha qualidade de vida. Sim, sim, sim. Não, não, não. É? Sim, é. Música Obrigado.